Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o Smooth Challenge que todo mundo já fez menos a gente, que a gente deve fazer e... Nossa Então eu tô aqui com a minha irmã Lala Oi Aí a gente fez assim, então tem os ruins e os ingredientes bons Aí a nossa base é o leite Tem seis e seis Seis ruins, seis ruins Tem seis ruins Você não tá contando o sazão Cadê o sazão? Tá lá na frente E a gente vai fazer bem pouquinho porque a gente não vai deixar o copo pra depois ir lá fora, porque a gente não vai tomar tudo Aí aqui nesse potinho tem o nome de todos os ingredientes Então eu vou falar o último que eu falo os dois Lala De Rui tem pimenta molho de pimenta vermelha Tem azeite Café Eu não acho café ruim, mas ela acha Tem ketchup Sazon E sal Os ingredientes bons são Mel Doce de leite Leite condensado Chocolate e leite Esse chocolate aqui Era pra ser derretido Só que a Lala fez uma cagadinha Aí ele tá tipo uma bolota Mas eu só mexer Iogurte de frutas Iogurte Iogurte Não iogurte Cobertura de moreno Isso Aí a gente escolhe quatro ingredientes E põe aqui Tá E aqui tá Os papelos E os ingredientes Joquem Ai Eu não sei Tá É coração Tá bom Vai Joquem Po Joquem Po Ah Vai Eu só ganho Ganho Você ganhou Pimenta 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 Não, não Não espalhe agora não Vai pondo Pode ser duas Duas? É Não é tão Quanto assim Nem eu consegui pôr duas Depois três Foi Foi três Foi Agora me Uhum Tá Mas é muito suja Coloca aqui dentro Doce de leite Não é pra você beber agora Eu não bebi Eu já cheirei Não Tá Não tá Com cheiro de pimenta Doce de leite Café Você vem muito ali Eu gosto de café É horrível Uma coisa boa Que você vem Pintando Que bombezinho Iogurte Vai ficar ruim Mas Não, não vai ficar ruim Não É melhor do que o seu Esse café Esse café Não é nesse café Esse café Tem que preparar Não é só pôr no leite O café Ele vai pegar o Nossa Que forte café Tem que mexer Vem água de iogurte Água de iogurte Não veio iogurte Nossa Nossa Quase de que Melo Verjilhame Ai Ai O que aconteceu? Foi no olho? Ou o que? Foi no seu olho? Foi no ar? Deixa eu ver No seu olho? Foi no seu olho? Lava ali na fila Vem cá Ar de mel? Tá doendo? Mas por que? O ar dele corta? Você vai acabar perdendo O lacinho do seu chinelo Olha Caiu aí Eu gosto de champanhe Eu não posso trabalhar Não Tô com sorte demais Tenho certeza Que não vai vir Nenhum Ketchup Sabia que eu tava com sorte demais Vamos lá Vamos lá Agora tem que vir Sei lá A gente começar Por favor Por favor Por favor Chocolate Chocolate É amargo né? Não É o leite É o leite Acho que é por causa da colher que estou dando Colocou o chocolate para derretendo a colher dentro Faz um barulho Ninguém pegou a cobertura de chocolate Ninguém pegou o leite de poder Sabe? Então no meu smoothie tem leite, chocolate, iogurte, doce de leite e ketchup O meu tem café, sazão, mel e pimenta Tadinha Só o mel, que bom Vai Nossa, o meu topo é um aspecto muito feio Olha mesmo Muito bem Assim Tá com cheiro de café Nossa, que fedor Sazon Eu acho que café e sazon É O meu tá com cheiro só de iogurte É Um Dois Três Ai, o que é? Um Eu vou sentir cheiro daqui Um, dois Eu estou quase imitando por causa do seu Eu sou se fosse comigo Um, dois, três E já Vamos Vamos no pavão Vamos no pavão Ó Como é que você gosta de leite? Posso comer? Pode Ai, tá ardendo O meu não tá ruim, mas eu não gostei O meu tá ardido Sobrou sal E azeite Leite condensado E cobertura Hum Que delícia Bom, gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês nos próximos E tchau Tchau Tchau